Bom, o ano era de 2020 e a gente tinha um grupinho de amigos, em que a gente sempre conversava, entrava em chamadas juntos, ficava todo mundo no celular conversando, batendo papo, o dia inteiro, e era muito legal e muito divertido. Tinha uma garota desse grupo que nós acabamos nos aproximando mais do que as outras galeras do grupo, então a gente se falava mais, a gente ficou mais próxima, era uma amizade muito legal, eu gostava muito da amizade dela, até porque eu nunca tinha tido uma amiga tão próxima assim quanto ela. E aí, eu lembro que na época ela começou a se abrir pra mim, contar as coisas da vida dela, e uma das coisas que ela me contou é que ela tava gostando de um boyzinho lá da escola dela, e tipo, super legal, beleza, né? O tempo foi passando e eu tinha um amigo que eu gostava bastante, aí eu liguei pra esse amigo e coloquei essa minha amiga na chamada, e coincidentemente, esse meu amigo que eu coloquei na chamada, colocou um amigo dele, que era o boy que a minha amiga tava gostando. E foi muito engraçado, porque o boy que a minha amiga tava gostando e tinha o melhor amigo e pôs ele na ligação também, então ficamos nós cinco, eu, a minha amiga, o meu amigo, o amigo dele e o melhor amigo do amigo dele, entendeu? Então tipo, foi muito legal, a gente ficou batendo papo, eu sempre gostei bastante de política, então o melhor amigo dele, de cara, eu gostei, porque ele era bonitinho, sabe? Ele era inteligente, a gente tinha muita conversa, depois da ligação que a gente ficou um tempão conversando, eu pedi o Instagram dele, segui ele no Instagram, ele me seguiu de volta. E tipo, foi muito bom, a gente começou a se falar muito, depois teve outra vez, um outro dia, que a gente começou a fazer videochamada também, aí um ligou pro outro, e foi todo mundo colocando a ligação igual o dia que a gente se conheceu. Só que ali a gente ficou horas batendo papo, sabe? Tipo, encaixou muito o assunto, bateu muito nós dois, e eu tava gostando dele, sabe? Comecei a meio que tipo, eu fiquei apaixonadinha pelo melhor amigo do boy da minha amiga, então tipo, tava super divertido os casaisinhos. Aí teve um dia que nós combinamos de sair nós cinco, né? Que seria no caso, a minha amiga com o boy dela, eu com o melhor amigo do boy da minha amiga, e o nosso amigo que colocou todo mundo na ligação e tal. Só que nessa festa, a gente não foi pra dormir, os únicos que foram pra dormir foi a minha amiga, o meu boy, no caso, o meu boy, e o nosso amigo. E foi embora eu e o boy da minha amiga, entendeu? E os três dormiram lá. No outro dia, a minha amiga tava super estranha comigo, me tratando diferente e tal, não sabia o que tinha acontecido, e ela pegou e falou, confessou, que tinha ficado com os dois boys. Com o meu e com o nosso amigo, sabe? E tipo, na hora, eu tava tão fiel a ela, tão leal à nossa amizade, que eu fingi que isso não tinha me abalado, que eu não tinha me importado com essa situação, só pra não deixar ela mal nessa situação, sabe? Então, tipo, eu fingi que tava tudo bem, sabe? Niguei meu sentimento, até porque eu tava apaixonada pelo meu boy, né? E aí, o boy da minha amiga descobriu, e aí foi, ele não quis mais ficar e tal, e detalhe, ele descobriu que ela tinha ficado só com o nosso amigo, não com o melhor amigo dele. Ele nem sonhava que ela tinha ficado com o melhor amigo dele, né? Aí, beleza, o tempo foi passando, ele conseguiu desculpar ela, e aí ficou só o quarteto, porque o nosso amigo acabou que não pôde mais participar do grupo. E ficou eu e o meu boyzinho, que eu tava apaixonada, ou seja, eu nem falei nada, eu nem briguei, eu nem discuti pelo fato deles terem ficado, eu só fingi que nada aconteceu. E ela com o boy dela, e eles começaram ali, namorinho e tal, só que ficou completamente conturbada a relação dos dois. Então, os dois viviam brigando, os dois viviam discutindo, e eu tava ali no meio da situação. E como eu tinha me aproximado do boy da minha amiga, então, tipo, todas as vezes que eles discutiam, ele vinha desabafar pra mim, ele me contava, ele me contava a versão dele, me falava tudo que tinha acontecido, e ela também me falava a versão dela, e eu sempre tava ali tentando ajudar os dois, tentando ajudar os dois, e nada. E nesse meio tempo, o meu boy começou a demonstrar completamente desinteresse por mim. E por conta desse desinteresse, a gente acabou parando de ficar e se afastou. E eu continuei ali, amigo dos dois, como sempre, amigo dos dois, amigo dos dois. Só que chegou um ponto em que eu percebi que o boy dela tava certo, que o boy dela tava certo dentro dessa situação, que ele tinha razão no ponto de vista dele, dentro da briga, ele sempre tava certo, tava com a razão. E eu comecei a dar razão pra ele, sabe? Tipo, eu continuei a amizade com ele. E nisso, eles acabaram terminando, e eu continuei amigo dos dois, normal. Só que eu já tinha uma amizade bastante legal com ele, fluida e tudo, e teve um dia que a gente marcou de sair, mas tipo, rolê de amigo normal. Gente, não rolou nada, nada entre nós dois. E eu postei uma foto no story, de nós dois no meu Instagram. E essa minha amiga viu. Quando ela viu, ela ficou muito nervosa comigo. E começou a me mandar áudios e áudios, falando que eu era falsa, que eu era duas caras, que não era certo o que eu tava fazendo com ela. Só que nessa altura do campeonato, gente, sério, sai, por favor, sabe? Tipo, eu já tava cansada, o que ela fez comigo também foi a maior palhaçada. Ela super me magoou, ela deu um beijo no meu boy, mentiu pro boy dela, sabe? Mentiu até o último momento, pra no final eu tá errada de tá saindo com o cara como amigo. Aí eu só respondi a ela, ó, o Instagram é meu, eu posto quem eu quiser aqui no meu Instagram. Ela ficou super nervosa comigo. Então, nisso, nós deixamos de ser amigas e automaticamente eu e o boy dela nos tornamos melhores amigos. A gente é amigo até hoje, eu gosto dele bastante, construímos uma amizade saudável. E eu fico, deixo essa história aqui pra vocês, gente, que muitas das vezes a gente deixa de falar o nosso sentimento, de impor o nosso ponto de vista. E aí, quando o jogo vira, quando acontece com o outro, o outro não tem o mesmo sentimento pela gente. Não que a gente tenha que fazer as coisas esperando algo em troca. Mas no momento em que ela deu um beijo no boy que eu ficava, eu não precisava deixar a amizade dela, já que eu queria ser leal à amizade dela, mas eu deixaria bem amplo que eu não gostei da atitude dela, que eu fiquei magoada com o que ela fez, que eu fiquei magoada com ela ter ficado com alguém que eu tava gostando. E se eu tivesse feito isso com ela, provavelmente ela teria ficado chateada. E no final, eu acabei não tendo amizade mais com ela e o boy dela se tornou o meu melhor amigo. Hoje, gente, tem uma amizade super saudável. E eu fico pensando comigo, o momento em que ela me magoou beijando o boy que eu gostava, por mais que eu quisesse ser leal à amizade dela, o certo era eu ter falado pra ela. Tipo, ó, eu quero muito continuar sua amiga, gosto muito de você, mas saiba que o que você fez me deixou muito magoado, porque eu gosto dele. Provavelmente, se fosse eu beijando um rapaz no qual você estava apaixonado, você não ia gostar. Então, você não se colocou no meu lugar. Isso coloca a nossa amizade em dúvida. Isso mostra que a nossa amizade não é uma amizade tão magnífica quanto eu pensei que nós tínhamos. Mas vida que segue, vou continuar sendo sua amiga, tô aqui pro que você precisar, porque eu gosto de você de graça, sem esperar nada em troca. Então, é muito importante eu ter feito isso. E como eu não fiz, o momento em que ela se viu no meu lugar, no caso, se viu magoada, porque eu tava ao lado do boy que ela gostava, ela não pensou duas vezes pra descarregar em cima de mim todas as frustrações e as mágoas dela. Então, foi um grande aprendizado pra gente sempre, independente da amizade, da confiança que a gente tem, da lealdade que a gente tem com o outro, quando o outro feria o nosso limite, a gente precisa de falar. A gente não pode ficar calada com essa situação toda. Mas hoje eu tô aqui, tô feliz com a nossa amizade, com a amizade minha, no caso, e do boy dela. E ainda descobri no final que todo mundo do nosso grupinho de amigos sempre falava que ela falava mal de mim pra todo mundo, que toda oportunidade que ela tinha de me desmerecer, ela me desmerecia. E eu não esperava que ela fosse tão, sei lá, tivesse um desvio de caráter tão exposto como ela teve na frente de todo mundo. Mas a minha consciência tá super leve dentro dessa situação. Foi um grande aprendizado pra mim. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? Hoje eu tô nessa história exatamente por conta do que ela disse, independente se você ama muito a amizade, se essa amizade te magoou e você não quer deixar a amizade porque essa pessoa te magoou, você tem que deixar explícito que a mágoa existe, porque você não gostou da atitude da pessoa, mas não foi o suficiente pra fazer você deixar de gostar dessa pessoa. Então fica de exemplo, né? Não deixe as amizades passarem dos limites, não deixe as amizades fazerem com você o que você quiser, deixa elas saberem o que te magoou, o que não te magoa, se fez algo que você não gosta. Não tenha medo de falar que você não gostou. Eu acredito que o diálogo ele aporta pra qualquer situação recém resolvida, sabe? Então não deixem de falar e de expor o seu sentimento, o que você prega, o que você acredita, o que você dá valor, o que você quer. E não deixe os outros fazerem com você o que você quiser. Tenha limite sempre, tá bom? Se você já passou por isso também, se você também já teve uma amiga que veio, que fez o que quis e você foi e conseguiu expor pra ela a sua dor, curta, comenta, compartilha e me manda sua história. Um beijo e até o próximo vídeo.